A indústria cultural destrói tudo aquilo que cria. O problema é que aqui a gente tá falando de pessoas, mais do que isso, de crianças. Era a década de 80 e as TVs estavam cada vez mais presentes ali nos lares das famílias que tinham poder de compra, é bom que se diga, tá? Nesse cenário, as crianças dessa classe passavam mais tempo com as imagens do que propriamente com os pais, pais que estavam fora de casa, vivendo a vida do trabalho. A mídia percebeu isso bem direitinho e criou diversos produtos, apostando no poder de decisão que as crianças começavam a exercer dentro de casa. Aqui no Brasil, um desses fenômenos foi o balão mágico, algo meteórico da nossa música e do nosso entretenimento, cuja história, pelo menos uma parte dela, agora pode ser vista na série documental A Super Fantástica História do Balão. Documentário que aborda essa ascensão e queda desse grupo, mas vários outros temas bem cabulosos, como a exploração da imagem da criança e o consequente descarte dessa imagem. Como o documentário não pode usar tantas imagens e nem músicas para além dos curtos trechos, uma vez que não tem os direitos, a direção e o roteiro dessa produção apostam bastante nas entrevistas recentes. E, cara, isso faz o documentário ganhar um escopo muito interessante, uma visão muito interessante. É feito nesse documentário uma espécie de resgate daquela história a partir de quem estava lá, tanto em cima do palco, quanto por trás da cortina, nos bastidores. Por isso, principalmente nas entrelinhas, surgem alguns temas espinhosos que são tratados usando esses diferentes pontos de vista dos personagens aqui sobre a mesma coisa. As imagens e as músicas são, então, fragmentos para validar algumas memórias e também para nos colocar num clima meio nostálgico. Mas, rapidinho, o documentário vai discutir assuntos mais relevantes do que fazer uma certa cronologia desse grupo. Não acaba sendo uma história, acaba sendo mais que uma espécie de panorama, é mais sobre o sentimento daquelas pessoas envolvidas naquele movimento. As diferentes versões sobre a mesma coisa é a tal matéria-prima que a montagem usa para incomodar a gente que assiste. Juntos em tela estão apenas os quatro primeiros integrantes do balão, a fim de criar um ambiente seguro para os quatro falarem livremente. Os demais estão separados, quase como antagonistas, ou para não dizer antagonistas, para não ficar tão assim lado A e lado B, como um contrassenso. Temos integrantes de um lado e, do outro, empresários, produtores que viveram aquela época e também familiares, tá? E, no outro lado, eu diria que mais para preencher e passeando por ali em alguns temas, algumas celebridades atuais, como Lázaro Ramos, por exemplo, que viveram nessa época e tentaram fazer também um resgate, só que desse ponto de vista mais pessoal deles, né? Isso, obviamente, para sempre nos colocar com um pezinho na nostalgia. Então, o documentário fica brincando entre trazer essa nostalgia e quebrar essa expectativa com outros assuntos. É desse distanciamento das peças-chave de onde iniciam os confrontos. O Mike, um dos integrantes, fala que eles foram muito roubados, que ganharam muito dinheiro em cima deles enquanto crianças. Rapidamente corta para o empresário dizendo que elas, as crianças, ganharam um dinheiro justo pelo que elas fizeram. A partir daí, não tem mais como ver a série sem ser pelo prisma do embate. Não tem. Tanto embate a partir do capital artístico, capital artístico daquelas crianças, quanto do capital financeiro que a imagem delas exercia, bem como também a forma como tudo isso movimentava empresários, familiares e abutres, que às vezes se relacionavam, que às vezes se confundiam nessas três figuras. A narrativa é muito intrigante, porque vai criando ganchos entre uma história e outra sem que precise parar para criar capítulos. Ou seja, ela não vai capitulando. Agora vamos falar sobre o assunto tal? Agora vamos... Não. Ela vai migrando de um assunto em outro e você nem percebe. A mudança entre os assuntos é fluida, intrínseca. No instante fala-se sobre o prazer que era ser uma criança famosa e de poder brincar o tanto que eles brincavam. Na cena seguinte, já se aborda como a imagem dessas crianças eram exploradas, sem elas sequer entenderem o que estava acontecendo. Começam a falar sobre o impacto absurdo em uma geração, rapidamente. Já estão falando sobre como os hábitos de consumo do brasileiro começavam a mudar drasticamente com a iminência do fim da ditadura militar, movimentos como Diretas Já e outras coisas. Enquanto estão comentando sobre as novas formas de consumir, agora através do poder de influência da criança nos lares, como já falei, falam indiretamente como a TV e a mídia praticamente começavam a cuidar dessas crianças, quase como babás, sendo mais companhia do que os próprios pais. E esse cuidado vinha originado de quatro crianças que, por sua vez, também eram cuidadas ao mesmo tempo que exploradas por essa mídia. Percebe o tanto de camada dessa metalinguagem aqui? Presta atenção, ó. Crianças com adultos vorazes nos bastidores faziam o tempo das crianças que assistiam passar, cujos pais estavam fora de casa ganhando dinheiro, para, por sua vez, sustentar os desejos dessas crianças que eram definidos por outras crianças, guiadas por adultos. Percebe aí o tom cíclico? Cara, percebei isso nesse documentário. Como eu gosto de dizer, foi o ouro. Os empresários no documentário falam abertamente de imagem. É até bizarro como eles falam tão abertamente, né? Mas, enfim, eles falam como veem, como eles enxergam o uso da imagem e a exploração, até o consequente descarte, destruição disso daí, sabe? Ninhos, como fala lá o empresário, o dono da CBS na época, ninhos se vendem pela imagem. Tem outra frase que é assim, ó, criança vende, criança é importante no mercado. Tudo isso, obviamente, vindo, né, desses produtores que estavam ao redor do Balão Mágico. Então, através das crianças, eles atingiam os adultos. E esse é outro assunto muito interessante, porque também atingiam, ou buscavam atingir, ou contribuíam para atingir, o imaginário de um novo Brasil. Um Brasil afeito ao imaginário americano, uma vez que a maioria das ideias da TV, da nossa TV e da nossa mídia, eram fortemente influenciadas porque vinham lá de fora. Em um rápido momento, o Doc mostra como as vendas de um disco específico lá do Balão, acho que o quinto, quarto disco, sei lá, era anexa a uma caderneta de poupança para as crianças. Quer dizer que, já criança, devia se pensar no sonho de estabilidade, que é um sonho puramente adulto, uma vez que o Brasil começava a falar sobre esperança, sobre o futuro, sobre o pra frente. É como se as últimas gerações tivessem sucumbido, as gerações antes daquela criançada tivessem sucumbido, seja por conta da ditadura ou outros fatores, e o que restava era apostar na próxima geração. Só que, ao mesmo tempo, a próxima geração começava a ser embebida pelo prazer do material, do dinheiro, das coisas, do brinquedo, dos objetos, do mundo lúdico, colorido, de viajar num balão, de sair do local onde estava, e etc. E tudo isso, se possível, cada vez mais, cada vez mais alto, cada vez com mais coisa, cada vez com mais... Entendeu aí? O Balão Mágico lotava arenas, lotava estádios, lotava-se de audiência. E ele representou esse consumo desenfreado, ao mesmo tempo que vendia isso através de quatro crianças que não faziam a mínima ideia que estavam vendendo e sendo vendidas. O trecho da música que canta Sou Feliz, Por Isso Estou Aqui, frase cantada por um Djavan triste, melancólico, ganha outro contexto ao abraçarmos aquela história a partir dessa ótica. O próprio documentário pede isso, quando o compositor dessa música diz que esse trecho servia às crianças, mas também aos pais. Servia para introjetar que estar com o balão, ou estar com todo aquele movimento, seria estar feliz. Ora, se fora dele, se fora da mídia, da TV, daquele ambiente lúdico, tudo era chato, tudo era trabalho, tudo era escola, deveres, afazeres, etc. O balão se colocava como o feliz, aqui e agora. Em um dado momento, a produção largou todo e qualquer ar de nostalgia e pureza para nos fazer refletir sobre qual deveria ser o papel da criança na sociedade e como a imagem da criança não deveria ser explorada como foi. A entrevista do Toby, um dos integrantes do balão, é avassaladora. Apresenta o eficiente cantor que ele era, contextualiza que ele e Simone começaram o balão mágico e como a voz dos dois se encaixaram muito bem, mas destrói qualquer que seja a fantasia que a gente possa ter sobre a vida dessa pessoa que sofreu e até hoje sofre com o preço da fama. A palavra mais falada pelo adulto Toby é medo, o que evidencia a frase batida. A indústria cultural destrói tudo aquilo que cria. O problema é que aqui a gente está falando de pessoas, mais do que isso, de crianças. Toby é o símbolo perfeito dessa criança que foi explorada até não ser mais criança e depois descartada. A infância, especificamente a segunda infância, é um período rapidinho, né? Dura ali dos 6 aos 11, 12 anos, etc. Depois começam as espinhas, a mudança na voz, a mudança no humor. A partir dessa mudança, Toby foi literalmente jogado fora do balão porque representava a obsolescência de um grupo que se fez pela figura da criança e para a criança. Enquanto aquelas crianças viviam suas próprias infâncias no auge da fama, tantas outras viviam, cresciam com o balão, mudavam e largavam quando não faziam mais sentido, trabalhando desde cedo esse conceito de obsolescência. O problema é que a gente não está falando de troca de celular. De novo, a gente está falando de gente. O balão era ruim para a indústria por um motivo, a criança crescia. Tanto a que assistia, quanto a que produzia. E nem sempre dava para reproduzir essa imagem porque iria requerer muita precisão nas escolhas e, caso errasse, perdia-se praticamente toda uma geração de uma vez só. Por exemplo, não conseguiram substituir Toby a contento, mostrando talvez que, apesar de toda exploração, o balão realmente foi mágico, mas pela individualidade daqueles pequenos seres que, de alguma maneira, a indústria e a mídia não conseguiam enxergar como únicos. A obsolescência nessa ferramenta matriz para o capital conseguir ficar girando por cada vez mais tempo é aplicada muito bem à figura dos quatro protagonistas e também a essa história como um todo. Simone teve que se reinventar para tentar manter a fama. Tentou até embarcar nas polêmicas. Mike fugiu, esperto que foi, mas também demonstra rancor ou alguma raiva um pouco guardada no humor que ele tenta carregar. Toby conseguiu passar, mas vive aí esses traumas, essa clausura, dá pra ver pelas mãos dele. E a fotografia vai precisamente aí. Larga o rosto do Toby, larga o plano aberto e mostra ele futucando as unhas, as mãos como quem quer fugir daquele local. Jairzinho virou Jair. Tinha o suporte necessário de quem já entendia esses caminhos tenebrosos da indústria, porém, como o documentário não se coloca numa posição investigativa e sim numa posição de resgate, a história se furta de aprofundar em alguns temas mais relacionados diretamente à fama pós-Balão Mágico. É quando eu percebo que tem sim uma leve desaceleração nos assuntos, uma certa falta de vontade de escavar outras visões, mas isso é uma coisa que eu não critico, porque eu acho que não precisariam realmente nem ser citadas para não dar a sensação de esvaziamento. O documentário, eu repito, ele é mais um confronto de ideias e uma luz na história de quatro integrantes a partir da visão e das queixas deles do que qualquer outra coisa, do que uma reportagem, do que uma tentativa de tirar das sombras alguma, sei lá, algum lixo que esteja perdido, mas que dá para ver claramente nos olhos daquelas pessoas. O documentário é sobre isso, é sobre esses quatro integrantes falando o que eles querem, senão eles não teriam sido separados dos demais, que aí sim chegam com o caos dentro dessa história que era feliz e não parecia nem um pouco caótica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto